Falando de Piuí agora, o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, e o deputado estadual Cássio Soares anunciaram 800 mil reais para a pavimentação asfáltica de quatro ruas em Piuí. O anúncio foi feito durante visita do prefeito ao gabinete do deputado em Belo Horizonte. Segundo o prefeito, doutor Paulo, as ruas João Leite, Floriano Peixoto, Amazonas e João Pedro Goulart receberão o recapeamento assódico. Estou aqui em BH, no gabinete do deputado estadual Cássio Soares, o nosso deputado. Eu quero hoje agradecê-lo pela indicação de 800 mil reais especificamente para recapeamento em nossa cidade. Feito o compromisso esse ano, já foi publicado no Diário Oficial do Estado esses 800 mil reais que nós iremos recapear quatro ruas importantes de nossa cidade. A Rua João Leite, Floriano Peixoto, João Pedro Goulart e a Rua Amazonas. É de extrema importância para a nossa cidade e é isso que nós esperamos no nosso representante que é você e o deputado estadual Cássio Soares. Ajudar prefeito bom, com equipe boa, é muito fácil. E aqui é minha obrigação poder mandar esses recursos e eu tenho certeza que logo, logo o dinheiro cai na conta e a obra vai estar atendendo toda a nossa querida Piuí. A indicação da verba partiu do deputado Cássio Soares, que tem estreito laço com a comunidade piuiense. O custo total do asfalto é de 842 mil reais. A prefeitura fará uma contrapartida de 42 mil. Segundo o prefeito Paulo César Vaz, essas ruas servem como artérias vitais da cidade, conectando bairros, facilitando o comércio e garantindo o fluxo de tráfego tranquilo. Abre aspas, com o passar do tempo, o desgaste e o impacto de veículos pesados resultaram em irregularidades no piso. Fecha aspas, é o que disse o prefeito Paulo César Vaz. Bem, parabéns aí o deputado Cássio Soares, ao doutor Paulo, por essas iniciativas, está sempre preocupado em melhorar a nossa cidade. Obrigado.